O que é o NTV de TV sem jogo? Com 8 e 500, uma bomba com tudo! Olha aí, pessoal. Plata solar. Olha como funciona, pessoal. Mas aí está funcionando. O sistema é mais simples, mas eficaz, olha. Bom dia. O senhor poderia dar uma demonstração assim falando? Bom dia, pessoal do canal Genesi Titanic. Isso. Curta, siga e compartilhe com a nossa amiga aí. Beleza. Se você está dando uma força aqui, a gente vai explicar como é que funciona. Certo. Aqui funciona uma bomba solar, uma placa, um módulo solar e um inversor. Certo? Esse inversor é quem faz todo o trabalho. Ele vai transformar a energia solar, a insolação, em energia jogada para a bomba e a bomba extrair do seu poço aí, da sua região, onde você tem uma ligação cara, né? Onde você, por exemplo, tem uma manga, tem um cercado, onde só tem um poço que não tem instalação que ficou muito caro, nós temos a solução aí, certo? É, siga a gente nos nossos canais que é agrotec, arroba agrotec.solar no Instagram. Peça seu orçamento sem compromisso. Obrigado, siga aí, curte, compartilhe nosso amigo Genesi Titanic, beleza? Beleza. Dá um joinha aí para ajudar o canal do amigo. É isso aí pessoal, se inscreva no canal, beleza? Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Deixe seu orçamento sem desligação. E aí, olha. Olha aí, olha.